Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira, e começa agora o Hoje Mais Comunidade. O grupo Agita de Comunicações, ele tem à frente os diretores Wesley Mendonça e Ivete Binda Mendonça. O programa de hoje é exclusivo sobre solidariedade, as pessoas que se expõem em ajudar as pessoas gratuitamente. Vamos falar de amor, vamos falar de ajuda, vamos falar de ocupação do seu tempo, melhorar não só as pessoas que você está atendendo ou grupos, mas também buscar algo novo para a sua vida. No programa de hoje, nós vamos reforçar a importância do terceiro setor. Nós vamos trazer informações sobre Doutores Mais Palhaços, que é um projeto da Associação Geração Cultural aqui de Três Lagoas, com apoio do Hospital Auxiliadora. Água mole e pedra dura, tanto bate até que cura. Água mole e pedra dura, tanto bate até que cura. Vamos plantar, tanto bate até que cura. Vamos plantar sonhos neste chão, para que essa nossa realidade dura. Amores então, uma chuva de rola. Vamos plantar sonho lá Vamos plantar sonho lá Para que esse nosso solo seco Floreza entre os sementes do jardim Olá, meu nome é Valéria Sou assistente social, líder do voluntariado aqui no hospital Nossa Senhora Auxiliadora E a importância do trabalho voluntariado Dessas ações que são desenvolvidas De acolhimento, de humanização junto aos pacientes É de suma importância Porque muitas das vezes o paciente está aqui já há vários dias internado E esses voluntários, os doutores mais palhaços As pessoas que fazem a visita dentro da instituição Vem trazer um pouquinho de amor, de paz, de alegria, de esperança Vocês poderam observar o trabalho do doutores mais palhaços E eles fazem alegria aqui, não só dentro dos quartos, mas também nos corredores Eu sou a doutora Kisara Participo dos doutores mais palhaço Doutora palhaça Kisara pra vocês Olha, a gente vem aqui no hospital e traz o nosso melhor Mas recebemos tanto, tanto, tanto Que a gente sai cheio de alegria De sonhos, de felicidade E por isso, crianças, a gente ama tanto vocês Ama tanto esse trabalho Estar aqui fazendo esse trabalho Aliás, não é um trabalho É uma coisa lúdica que nos traz, assim, muita alegria O mais gratificante pra nós É quando entramos nos quartos E de repente somos recebidos, assim, com um sorriso Ou então aqueles olhinhos que brilham E isso pra nós é o nosso presente Nós somos um grupo que leva alegria para as crianças Em hospitais e fora de hospital também A nossa parte é a humanização Participar dos doutores mais palhaços É uma grande satisfação Nós todos temos que fazer a nossa parte Então, cada um colaborando com a sua parte Eu acho que uma gotinha, de grão em grão A gente consegue O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na água Não lava o pé Porque não quer mais que chulé Muito bom, parabéns à associação E ao auxiliador, ao hospital aqui de Três Lagoas Projeto maravilhoso Você já ouviu falar sobre o trabalho Que os capelães realizam em Três Lagoas? Você já ouviu falar da associação de capelania cristã do município? A partir de agora você confere Todo o trabalho que eles realizam no município Estamos iniciando um processo de cuidar de pessoas Aqui na cidade de Três Lagoas A associação foi formada Com o objetivo de alcançar pessoas Que se encontram em situações De abandono, de esquecimento Esse final de semana Realizamos uma ação aqui no município Ali com os moradores Do Jardim das Primaveras Estivemos ali oferecendo alguns serviços Vários capelões se uniram a nós Ali para poder Levar um pouco de conforto Aos moradores ali daquela comunidade Foi uma manhã de domingo muito importante para eles Doamos ali mais de mil peças de roupas Oferecemos um café da manhã Também De uma forma que eles ficaram muito felizes Com a nossa presença ali Hoje a associação O objetivo dela É poder proporcionar Às pessoas de Três Lagoas Uma oportunidade de um encontro consigo mesmo Então a capelania vem de capa De capela Ou seja, dá o sentido de cuidado De amar, proteção E amparo Nosso objetivo é justamente isso É poder atuar aqui Proporcionando essa condição De valorização do ser humano A capelania, o objetivo é reconstruir Aquilo que está destruído Atualmente nós contamos hoje Mais de 500 capelãs formados em Três Lagoas O objetivo nosso com a associação É trazer esses capelãs Para que eles possam Somar força Conosco E podemos juntos Oferecer As pessoas Esse cuidado Estou muito feliz Porque a nossa diretoria Hoje é formada por pessoas Que realmente estão envolvidas Com o trabalho Do cuidar das pessoas E isso é muito importante Porque eu acredito que Essa união vai fazer com que Nós possamos desenvolver um trabalho Muito importante Você pode ser um capelão Você pode vir ser um agente De mudanças Proporcionar às pessoas Uma condição de uma vida melhor Seja lá Atuando no campo Seja contribuindo Fazendo as suas doações Você também pode Se tornar um capelão A capelania Ela É necessária Uma formação Para que você possa atuar Na capelania Então nós deixamos aqui Também o convite Para todos que queiram Estudar capelania E possam Se preparar Para poder trabalhar Nesse ministério Você quer mudar de vida Arrumar novos amigos Emagrecer Melhorar a sua forma física Se socializar No programa Hoje Mais Comunidade Você vai ter informações Sobre o projeto Runners Mais Saúde Corrida de rua Gratuita para você Meu nome é Wagner Berson Eu lidero o grupo Runners Para a saúde de Três Lagoas Começamos Há mais de cinco anos Com corridas Ali da construção Do shopping Até a ponte Do Rio Escurio No começo Eu também Como participava Eu não conseguia Nem chegar lá Mas eu não desisti Então eu corria Dois quilômetros O percurso todo É de dezesseis Eu corria Dois quilômetros E pedia carro de apoio Subia no carro de apoio E chegava Até lá de carro Os demais Iam correndo Até o local Então Era muito difícil Aquilo para mim E eu me impus Que eu queria chegar Lá embaixo E comecei a treinar Comecei a estudar Eu tenho a formação Em educação física Só que até o momento Eu apenas focava Em musculação E na outra área De bacharel Mas Eu fui me impondo Aquilo que eu queria Chegar lá embaixo Então eu fui treinando Com o pessoal Nós fomos nos unindo Cada vez mais E Até que um dia Eu consegui chegar lá Fiz meus dezesseis quilômetros Hoje eu já consigo correr Meia maratona Que são vinte e um quilômetros E eu noto Muitas pessoas Que assim como eu Foram para o local Para o grupo Para chegar até a ponte Ou até mesmo Depois que nós Interrompemos esse percurso Por um tempo Que se impõem Correr alguma distância Eles começam também Com muita dificuldade Com pequenas distâncias De um quilômetro Com caminhadas intercaladas E como nós vamos Motivando um ao outro Eles acabam chegando A seus objetivos No grupo nós temos Pessoas que são Exemplo para muita gente Lá nós temos Pessoas que Recuperaram de doenças graves Nós temos pessoas Que eram muito obesas E inclusive Pessoas que vão participar Em maratonas Para todo lugar Nosso grupo hoje É composto de Mais de cem pessoas Que estão no nosso grupo De WhatsApp ali Para você participar conosco Não paga nada Exceto uma taxa De oito reais Por cada café da manhã E água E custos Somente do grupo ali mesmo Não temos arrecadação alguma E é um grupo cooperativo Então você participante Após virar membro Você tem que participar De três sábados consecutivos Aí você passa a ser membro E tem que fazer um café da manhã Eventualmente Isso vai girando entre os membros Então você oferta o café da manhã Um dia E depois você fica Participando dos demais cafés Com essa taxa de oito reais Nosso ponto de encontro É lá em frente A construção do shopping E nós saímos Normalmente Nosso percurso É até o balneário municipal E retorna Com Retomada agora Que foi a nossa Comemoração dos cinco anos Do percurso até a ponte Então fizemos ele este mês E vamos programá-lo Para todo mês Ser feito Então vamos sair ali Do shopping E vamos até a ponte Muita gente já veio Já chegaram Nos nossos ouvidos Lá o seguinte Eu não vou lá correr Com os runners Porque eles correm demais E isso não procede É como exatamente Começou comigo Então você corre Pequenas distâncias E daqui a pouco Você vai melhorando Vá lá Nos conheça Venha participar Se você não sentir A vontade E feliz no local Que é isso Que a corrida Acaba nos promovendo Aí você interrompe a corrida Mas eu tenho certeza Que você não vai se sentir mal lá Não existe concorrência Não existe competição Entre os corredores Nós somos muito cooperativos E auxiliamos uns outros lá O programa Hoje Mais Comunidade Vai ficando por aqui Até a semana que vem E a gente fecha o programa Com a imagem Do Doutores Mais Palhaços Parabéns voluntariado Água molha em pedra dura Tanto bate até que cura Água molha em pedra dura E aí E aí E aí E aí E aí E aí